Olá, meus amigos do Vale do Anari, eu sou o deputado federal Lúcio Moschini e eu tenho uma boa notícia para você. Durante o meu mandato, eu destinei cerca de 10 milhões de reais para o Vale do Anari. É muito recurso, é muito dinheiro que nós investimos em Vale do Anari. Hoje, o Vale do Anari é considerado o município que tem as melhores estradas vicinais do estado de Rondônia. Eu destinei equipamentos para a Secretaria de Obras, para a agricultura, custeio para a saúde, vários recursos que nós destinamos. Mas um dos mais importantes que eu mandei foi uma patrol, uma moto niveladora que faz aí a recuperação das suas estradas. Você me conhece, eu também sou produtor rural e sou do Vale do Anari. Como deputado federal que mais destinou recursos para o Vale do Anari, eu tenho credibilidade para pedir o seu voto. E vou fazer agora, ó. Eu sou o Lúcio Moschini, sou candidato a deputado federal e o meu número é 1555. Passei aqui só para confirmar. No dia 2 de outubro, você do Vale do Anari também é 1555. Passei aqui só para o Vale do Anari.